Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 24 de dezembro de 2023, quarto domingo do Advento, primeira leitura, leitura do segundo livro de Samuel. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natan, vê, eu resido num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natan respondeu ao rei, vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas, nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natan nestes termos, vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel, eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora. No tempo em que eu estabeleci a juízes sobre o meu povo, Israel, concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então, suscitarei, depois de ti, um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Por que dissestes, o amor é garantido para sempre? E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ele, então, me invocará, ó Senhor. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Segunda leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu Evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e, mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus Eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. A Ele, o único Deus, o Sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio do Evangelho O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe, não tenhas medo, Maria, por que encontraste graça diante de Deus? Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerado estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria, então, disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.